Salve Dotal, a gente vem lá da banca lá, navegante, tá ligado? Viemos fazer um som aí, espero que vocês gostem aí O nosso trabalho é bastante político aí, tá ligado? O que a gente vê aí é uma porrada de promessa aí, tá ligado? E nada feito aí, tá ligado? Então a gente tá aqui pra protestar por isso aí Porque ultimamente o povo da periferia aí Não quero subestimar ninguém aí, tá ligado? Porque o nosso contexto aqui é NP, na parceria, tá ligado? Só que a maioria de rapper aí esqueceu do verdadeiro significado aí do rap Que é ser a voz da periferia Então tu tem que ser a voz da periferia, tá ligado? Não tem que contar que fulano e talciclano lá dentro, lá Lá dentro, lá tem que ser nós aqui, ó Nós ser uma voz da nossa periferia aqui, tá ligado? Então vamos mandar leva de som aí, que é blá 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 Não era nada, tá ligado? Lá dentro, lá dentro 2016 E MBK Te liga Vamos nessa, pai Te liga Essa é pra uma banca de fofoqueiro aí, tá ligado? É o que tem um monte aí, tá ligado? Então se liga nesse som aí, ó De manhã cedo na quebrada Eu sei que bom é assim Eu saio pra rua só pra queimar meu rim Mas eu fico apavorado com essa situação Eu caminho dois passos e já tem um fofoqueirão Só que nunca é pra julgar, só falar isso e aquilo Olha o David com cara de bandido Eu te ponho a tênis rasgado, mas com a cintura amarrado Parece que o sul do crime, assim nem soldado Se não tem dinheiro, diz que você tá se trocando E se tem dinheiro, fica piota traficando Surgiu historinha de pá, logo agora que eu tava de boa Falou só você e o mundo, mas o coração da minha coroa Do mundo onde não tem, você sempre tá vendo Fofoqueira ao extremo E perde a língua e os dedos Fofoqueira ao extremo E tem gente falando de mim aqui na vila Contra mim, não me discrimina Não te incomodo nem com o mesmo bicha na esquina Faço meus barris e cada um cuida sua vida E tem gente falando de mim aqui na vila Contra mim, não me discrimina Não te incomodo nem com o N.P.E. na esquina Faço meus barris e cada um cuida sua vida Então cuide da sua vida e seu otário Vai vendo, aqui tô com o D.D. E tô falando tudo que eu penso É fofoqueiro ao extremo Fala da minha vida, mas nunca tá se vendo E quer falar de prestação, você tá atolado Passa de caramba, mas todo atrasado E quer falar da minha vida e como eu olho e como investe Fala de mim e dá inveja Então segura a parte por aqui na vete bala Mas não de oitão, é só com o rap que se assalha O sofoqueiro tão ligado quando o rap estourar E nós passar de carro te atingindo e pá O sofoqueiro vai vendo o risco se apavorando Mas só quem é gola com nós tá pronto, mano Pois aqui não é disputa e nem fusão e nem empato Aqui em MB ele fazendo rap vira papo Eu disse que tem gente falando de mim aqui na vila Contra mim, não me discrimina Não te incomodo nem com meus cupicha na esquina Faço meus corre e cada um cuida da sua vida Falando de mim aqui na vila Contra mim, não me discrimina Não te incomodo nem com meus cupicha na esquina Faço meus corre e cada um cuida da sua vida